Eu fiz esse desenho pelo meu celular. Olá, eu sou o Vinícius de Souza, sou ilustrador e quadrinista profissional, também professor de desenho. E já de cara o maior desafio aqui era lidar com a precisão, já que o celular não foi criado com a intenção de que seja usado pra desenhar. Só que no extremo zoom ele funciona muito bem. No timelapse não dá pra perceber, mas eu trabalhei ele todo num zoom muito alto. Tipo isso aqui. Assim fica fácil de fazer as linhas, só que você perde a noção do desenho como um todo. E aí quando você sai do zoom ele tá todo fora de proporção, então eu demorei um pouquinho pra me acostumar com isso. Definir também o modelo de lineart também demorou um pouco. E aí eu achei que a lineart mais rasturada fica muito mais tranquilo de fazer aqui no celular. Sem contar que é um tipo de lineart que eu já gosto muito e tenho o costume de usar principalmente em trabalhos feitos com urgência. Quando chegou nessa parte do cabelo eu tive que encontrar algum outro brush que combinasse com ele e acabou com o meu macete de fazer tudo no zoom, porque o cabelo precisava ver de uma forma mais ampla, não tinha jeito. Só que aí fica mais difícil de acertar as linhas. Então eu botei um brush mais gordinho ali e fui fazendo as mechas de cabelo, facilitou bastante nesse aspecto. Já nessa etapa eu já tava indo um pouco mais rápido com a lineart. Então eu resolvi fazer umas cores bem simplesinhas mesmo e eu acabei levando o triplo do tempo que eu levaria desenhando no papel ou na minha mesa digitalizadora. Os acabamentos são bem mais rápidos de se fazer, mas de forma geral dá pra se obter um resultado muito legal. E é um recurso um pouco mais acessível pra quem já tem celular, mas não tem mesa digitalizadora em nenhum tablet. Aqui eu usei um programa chamado MidBanger. E também usei uma caneta universal. Mas eu sei que tem gente que desenha no celular com o dedo. Óbvio que dessa forma os resultados são mais simples. Se você quer evoluir as suas técnicas ou começar a desenhar do zero, se matricule nas minhas turmas de desenho online. Me peça informações pela DM. E leia meu mangá online grátis pelo link que está na minha bio. E o que eu vou fazer é que eu vou fazer é que eu vou fazer.